e vamos azar agora a gente é bem grandona essa zara eu vou ir lá para o fundo que tem saldo provavelmente eu tô vendo muita coisa linda 15,95 esse aqui 25 25 a blusinha 15,99 a bolsa 15,99 top bem lindo olha 9,95 esse aqui esse aqui lindo também 25 15 olha aqui a mocha quanto 15 olha a saia quanto ai droga 22 9,99 22,95 25,25 as bolsinhas 9,99 29,39 29 esse aqui 29,22 25,25 este aqui ta quanto 19 olha que lindo 22 olha isto aqui tudo a 12 12 um vez 9,22 um vez 12 Olha essa saia, está R$ 5,99. Muito bom esse preço. R$ 15,00. Esse aqui, R$ 9,00. Enorme, bem quentinho. Vamos ver aqui. R$ 5,00 com esse aqui. Olha a camisa. Aqui está tudo meio grudado. Fica ruim de mostrar para vocês que não sou. As calçadinhas R$ 22,00. R$ 12,00 esses aqui. Tudo R$ 5,99. Tem coisa de R$ 13,99 aqui. Esse aqui está quanto? R$ 3,99. Olha que lindinha essa. R$ 12,00. R$ 3,99 esse moletom. Olha que lindas as blusinhas. R$ 5,99. Bem lindinhas. Olha que lindas as blusinhas básicas também. R$ 5,99. Só com um bolsinho. Olha esses crópedes. Conto R$ 5,95. Bem bonitinhos também. A saia conta R$ 19,00. Olha que amor. R$ 15,95. Olha que lindo. R$ 15,00. Vamos ver essa blusa linda. R$ 19,95. Olha a chinelinha R$ 9,99. Olha e aqui é tudo R$ 7,99. Deixa eu ver se tem alguma coisa legal. Olha que amor. Olha o bórezinho. R$ 7,99. R$ 7,99. Olha essa blusinha. R$ 7,99. R$ 7,99. Olha essa blusinha. Essa blusinha. R$ 12,99. Essa blusinha. R$ 12,00. R$7,95 Acho que é pra fazer o conjunto Né? Esses bodizinhos R$12,95 Acho que eles esticam Porque eles são pequenos Olha que bonita Essa calça toda brilhosa Vamos ver quanto R$19,95 Esse aqui R$17 R$17 também R$22 Esse aqui Esse aqui é R$9,95 R$29 as bolsinhas R$19 as calças R$12 essa blusa R$19 shorts Os camisetão R$12 Olha que lindo Queriu Queriu Dessa cor Tem de outras cores também R$25 esse aqui R$25 também É que amor esse R$25,00 Esse aqui tem um vestido de R$39,00 Lindo Lindíssimo Esse vestido Tem outras cores As calças R$25,00 Olha linda Essa calça R$12,00 R$9,00 R$25,00 E esse vestido de R$19,00 Olha linda Mais um vestido de R$99,00 R$19,00 Esse vestido Imagina com R$19,00 R$12,95, R$25,00, R$19,00, R$19,00 também. Vamos ver esse aqui, R$9,00, shortinho, R$19,00. Vamos ver essa daqui, R$9,00, R$95,00, R$22,00. Essa saia R$19,00, é uma grandona, R$29,00 jaqueta, esse aqui, R$29,00, R$25,00, olha a rasturinha R$25,00, adorada. Olha o shortinho, bonitinho, R$19,00, olha o body. Tudo que eu quero na vida é panquecas, R$15,95, R$15,95, R$19,95. Tem muita coisa linda aqui, ó. R$35,00 aquelas sandálias ali, R$15,95, R$19,95. Vamos ver essa daqui, R$15,00. Vamos ver essa daqui, R$15,00. Gostou muito dessa. Olha esse R$29,00, R$25,00, R$17,00. Vamos ver essa camisa. R$19,00, R$32,00. Olha esse vestido. R$29,00. R$29,00. Olha que bonito, ó. R$22,00. É um shortinho de cintura alta. R$19,00. R$19,00. Que lindo esse short. R$19,00. Rasteirinha. Essas coisinhas aqui, umas faixinhas. R$7,95. Oi, galera. R$25,00 esse. R$5,95 as blusinhas. Olha que amor. Bem estilosinha. Com várias cores. Olha, umas cores legais. Vamos ver aqui o R$15,00. Essa brusinha. A Mickey. R$19,00. Vamos ver esse aqui. R$22,00. R$12,00. Esse R$17,00, R$29,00. E esse R$17,00, R$29,00. Obrigado.